Muito bom dia a todas e a todos aqui presentes. Vamos então dar início aqui aos trabalhos do Colóquio Trabalho, Economia e Sociedade, Transversalidades Emergentes. E quero começar por dar as boas-vindas a todas e a todos aqui presentes. E é com enorme satisfação que, enquanto diretor do CES, também cumprimento o diretor da Faculdade de Economia, o professor Alvaro Garrido, e cumprimentar também a Universidade de Coimbra e o senhor reitor, por ocasião, da celebração dos 50 anos da FEUC, que é na realidade o que estamos também hoje aqui a fazer e é que o Centro de Estudos Sociais na organização deste colóquio se associa aqui em especial, aqui numa celebração com a Faculdade de Economia e com toda a comunidade da Faculdade de Economia. Agradeço também à Comissão Organizadora do Colóquio, aqui na pessoa do meu colega Hermes Costa, investigador do CES e do Centro da FEUC, todo o trabalho na preparação deste colóquio sobre o trabalho de Economia e Sociedade, Transversalidades Emergentes, como já disse. Aliás, como o texto de apresentação do colóquio também lembra, as temáticas em torno do trabalho e do emprego têm sido uma das marcas diferenciadoras da investigação realizada na FEUC, com dimensões nacionais e com fortes ligações a nível internacional. Envolvendo um conjunto de docentes da Faculdade, os quais investigadores e investigadoras do CES e que têm consolidado uma forte rede de colaboração no mundo do trabalho em Portugal. Aproveito também aqui neste contexto para cumprimentar o Presidente do Conselho Económico e Social, aqui o outro CES, o Dr. Francisco Assis, agradecendo também a sua disponibilidade para estar aqui de seguida a apresentar a conferência da abertura deste colóquio. Esta articulação com os atores no terreno, no mundo do trabalho em Portugal, tem sido aliás uma marca de uma certa forma desenvolver uma sociologia pública que tem sido característica de muito do trabalho desenvolvido nesta área e que procura também dar voz a atores com menor visibilidade no espaço mediático ou no espaço da decisão política, quer numa abordagem nacional, quer num contexto europeu ou internacional. Para além de vários projetos desenvolvidos para esta equipa de investigação há anos recentes, quero também aqui destacar o conjunto de teses de doutoramento já defendidas no programa de doutoramento em relações de trabalho, desigualdades sociais e sindicalismo, analisando diversos sintomas da mudança e correspondentes desafios no mundo do trabalho e nas dinâmicas do sindicalismo. Não só em Portugal, como por exemplo no Brasil, Angola ou Equador, para referir algumas das teses. Este doutoramento é aliás mais um exemplo da colaboração entre o SES e a FIUC nestas áreas. A importância da relação entre trabalho, economia e sociedade tem também sido central a dois outros espaços de investigação em que o SES tem estado envolvido. O Observatório das Crises e das Alternativas, coordenado do meu colega José Reis, que está aqui presente, surgiu no contexto da crise económica e financeira dos inícios da década passada, em plenos dias da Troika, e tem vindo a salientar as condições estruturais do trabalho na economia portuguesa. Articulado com muitos destes trabalhos do Observatório das Crises e das Alternativas, o SES teve também um papel importante, conjuntamente com o ISPT e o IDF, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e outros atores, nomeadamente o mundo empresarial, de todos os seis setores, na proposta de criação do Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social, da Colabor, coordenado pelo Manuel Carvalho da Silva, também investigador do SES, e que também, se não está aqui presente, estará certamente a chegar. E onde, aliás, eu tive a oportunidade de colaborar muito diretamente em diversos projetos de investigação em anos recentes. Tem muito trabalho desenvolvido no Colabor nesta área, talvez aqui com alguma diferenciação face a trabalho anterior e também em curso do Observatório das Crises, que, para além das dinâmicas estruturais, tem-se vindo a analisar, em particular, um conjunto de dinâmicas mais recentes no mundo do trabalho e do emprego, que talvez possamos dizer que refletem processos de coprodução entre trabalho, economia e sociedade, mas também tecnologia. Aliás, que é uma área de trabalho que eu tenho vindo, precisamente, a contribuir a essa colaboração. No mundo onde as plataformas digitais são um meio importante de definição destas relações e que estão, ainda, verdadeiramente, em fase de composição e onde mesmo o papel de diferentes atores, atores sociais, de concertação social, está também, eventualmente, em alguma redefinição. Olhou-se durante muitos anos para o trabalho, no contexto de desigualdades sociais e de relações de poder entre classes sociais e profissões. A academia era, nesse contexto, apenas um ponto de vista ou de intervenção. Mas as novas tecnologias digitais, não só através da inteligência artificial, mas também através da dissolução de laços, que, de alguma forma, também promovem, devem-nos também fazer refletir internamente sobre os seus impactos no mundo do trabalho académico. Quando, crescentemente, se fala em questões de saúde mental, em investigadores e docentes do ensino superior em Portugal e nos estrangeiros, e quando o sistema de investigação, num contexto de clares subfinanciamentos, se desenvolvem condições, para um grande número dos nossos colegas, de grande precariedade. Não posso deixar de referir isto mesmo, no momento em que se discute, não só o orçamento de Estado, como também um conjunto de regulamentos na esfera da atuação da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que deveriam ter um forte impacto neste estado de coisas. Portanto, aqui, enquanto o diretor do SES, portanto, do SES, neste conjunto de atividades de comunações dos 50 anos da Faculdade de Economia, relento-me também que os primeiros estatutos do SES, registrados em 1978, que tive agora a oportunidade de rever, indicam na sua Constituição um conjunto de pessoas. Augusto Rogério Leitão, Boaventura de Sousa Santos, Carlos Fortuna, Carlos Lencastro da Costa, Fernando Ruivo, Pedro Espanha, Jacques Loire e Mariano Lacombe. Os estatutos, após a identificação destes signatários no registro dos estatutos de processo notarial, concluem esta lista de pessoas com a seguinte frase, todos os docentes da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Isto marca claramente a relação que podemos chamar de umbilical entre o SES e a FEU. Entretanto, e caracterizando-lhe muito a interdisciplinaridade que é a marca do SES, esta relação ampliou-se. Do núcleo muito ligado à Sociologia, o SES envolve investigadores e investigadoras de diversos núcleos da Faculdade de Economia, também da Economia, das Relações Internacionais, do Direito, da História. Mas também dentro da Universidade de Coimbra se ampliou essa relação, para além desta relação forte, com a Faculdade de Economia. E no SES temos investigadores e investigadores que vêm de diferentes faculdades, nomeadamente das Letras, da Psicologia e Ciências de Educação, ou mesmo das Ciências e Tecnologias. Temos também investigadores e investigadores contratados diretamente pelo SES, o que tem sido também uma marca de mudança no sistema de investigação. Esperamos que esta relação se mantenha longa, profícua e diversificada, e aproveito assim para felicitar também este contexto do conjunto de docentes da Faculdade de Economia, também o centro homólogo do SES na Faculdade, o CBR, e, em especial, as estudantes e os estudantes da Faculdade, nos diferentes ciclos, são a principal razão de ser de muito do trabalho que é aqui realizado. Obrigado também por toda a colaboração ao longo dos anos, com o professor Álvaro Garrido, da Faculdade de Modos do Médio, e muitos parabéns também, professor. E espero que certamente tenhamos também um bom dia, dias, conjunto de dias, hoje e amanhã, discussão sobre estas matérias de trabalho, economia e sociedade. Muito obrigado, Tiago. Bom dia a todos e todas. Queria, no fundo, fazer uma saudação inicial aos colegas da direita da Faculdade e ao diretor do SES. Cumprimento especial a todos os participantes. O doutor Francisco Assis, que me dá a honra de fazer a conferência de abertura deste colóquio. Um agradecimento também à comissão organizadora, que trabalhou comigo ao longo deste mais de um ano de preparação, Ana Alves da Silva, António Casemiro Ferreira, João Rodrigues, Manoel Caval da Silva, Rosa Monteiro e Teresa Maneca Lima. E um agradecimento a todos os que estão aqui presentes, académicos, representantes do movimento associativo, estudantes, profissionais. Muito obrigado pela vossa presença. A composição, uma nota prévia, quase muito informal, a composição desta mesa é excepcional, no sentido em que não que as pessoas que estão sejam excepcionais, também o são, em certo sentido, mas é uma exceção. Isto é uma mesa só composta por homens, mas na verdade o colóquio não tem essa... enfim, não está vinculado a isso. Pelo contrário, o colóquio faz aqui um equilíbrio. Há talvez uma outra exceção, já estou agora aqui, que é no lançamento do livro, logo à tarde, em que é um homem a apresentar um livro de um homem. Mas, de facto, todo o resto, toda a iniciativa, todo o colóquio está equilibrado, não de forma forçada, mas de forma justa. E, portanto, queria só realçar esse colóquio. Portanto, dá-se o facto de eu estar aqui por ser um homem e ser o Presidente da Comissão Organizadora do colóquio apenas por isso. Portanto, este colóquio, do nosso ponto de vista, é um colóquio que visa, portanto, garantir essa pluralidade. E eu acho que é um colóquio que, de certa vez já disse o meu colega Tiago Santos Pereira, é um colóquio de celebração e de cooperação. Por um lado de celebração, porque, na verdade, estamos aqui a celebrar os 50 anos da Faculdade de Economia. Começámos a fazê-lo em 2 dezembro de 2022, quando a Faculdade fez, efetivamente, 50 anos, e estamos a fazê-lo até o 2 dezembro deste ano. Portanto, é um ano de celebração e esta é uma das iniciativas transversais que faz parte desse pacote, digamos assim. A forma como isto começou foi interessante, foi curiosa, que a Direção da Faculdade desafiou a Direção do SES a identificar um tema e uma problemática para ser aqui desenvolvida e, por uma razão qualquer, a Direção do SES veio desafiar um membro da Direção da Faculdade para ser a Presidente da Comissão Organizadora. E, portanto, digamos que a contingência que está associada à iniciativa tem a ver com isso. Mas isso vos quer também um coloquio, para além de celebração, um coloquio de cooperação, porque, na verdade, nós estamos aqui a reforçar, a estreitar laços entre o SES e a Faculdade, que sempre insistiram, envolvendo colegas do qual há a bordo, das instituições que estão aqui presentes. Outra nota que me parece importante deixar aqui, de forma muito breve, é que é um coloquio que tem uma intenção bem definida, um propósito firme e bem definido, que é, precisamente, como foi já aqui dito, colocar o trabalho no centro de uma reflexão coletiva destinada a analisar criticamente as dinâmicas económicas e sociais do nosso tempo. Portanto, é aqui uma intencionalidade planeada, digamos assim, de debater criticamente o trabalho e, no fundo, colocar aqui em discussão o trabalho, o seu significado e cruzá-lo, articulá-lo nesta trilogia de trabalho, economia e sociedade. Não posso, obviamente, deixar aqui de realçar um aspecto que o meu colega Tiago Santos Pereira já referiu, que é o facto de haver aqui, digamos que um suporte a uma proximidade temática muito forte com o programa de doutoramento, que eu e o meu colega Elis Estanque coordenamos desde 2008-2009, portanto, que em 2022-2023 teve a sua oitava edição, o programa de doutoramento em sociologia, relações de trabalho, desigualdades sociais e sindicalismo, que é uma coisa rara, única em Portugal, pelo menos no campo da sociologia, não conheço nenhum outro que existe, e, portanto, isto, de certa maneira, vale o que vale, mas é um dado que nos deixa, ao mesmo tempo, orgulhosos e preocupados com esta excepcionalidade. E folguem-se em saber que há aqui colegas, há aqui estudantes, há aqui pessoas que vão participar no blog que se doutoraram por este programa, alguns vão comentar, outros vão debater, outros estão aqui presentes e, portanto, queria salientar isso. Foram definidas neste programa 25 teses de doutoramento e, muitas mais, espero eu, se elevou no futuro. Por fim, uma nota sobre o formato do colóquio, portanto, a temática está identificada, portanto, há aquele sub-tema que são as transversalidades emergentes, no fundo, o que se pede aqui é que cada orador, cada participante, de certa maneira, identifique um conjunto de problemas dinâmicas associadas a um conjunto de temas e que depois possa vislumbrar, enunciar eventuais soluções para lidar com esses temas. E, portanto, do ponto de vista sociológico, económico, jurídico, histórico, político, entre outros. Portanto, o convite é esse. Nós vamos ter duas conferências de abertura e de encerramento e quatro sessões temáticas. Elas não têm, propriamente, não são autónomas em si mesmos, quer dizer, são tratadas aqui analiticamente como de forma independente, mas, ao mesmo tempo, há aspectos de comunicação entre elas. Portanto, começaremos a discutir, teremos uma conferência de abertura sobre o diálogo social em termos de polarização, já a seguir, com o professor Dr. Francisco Assis, comentada pelo Manuel Cavalho da Silva, também membro da Comissão Organizadora e coordenador do Colabó, e moderado pela Teresa Mané Calima. Depois teremos quatro sessões temáticas, entre hoje e amanhã, uma sobre a economia portuguesa, vou ser breve para não perdermos muito mais tempo, outra sobre as dinâmicas do mundo do trabalho, o velho e o novo, a questão do digital, da regulação. Em terceiro lugar, uma temática sobre desigualdades, discriminações e violências, também com um painel extremamente interessante aqui presente, e depois, amanhã, teremos uma, enfim, uma outra sessão temática sobre o trabalho ideal social. Encerra, depois, a conferência de encerramento será proferida pela colega Mariana Paz Campos Lima, aqui presente também, comentada pelo Dr. Paulo Pedroso, que foi, enfim, também conhecido a todos, Ministro do Trabalho, e, portanto, tem um papel muito ativo nestas questões do trabalho. E, portanto, o nosso caderno de encargos é esse. Só uma nota também, no final do dia 2, em articulação com o colóquio, nós teremos o lançamento de um livro do nosso colega Elis Estanque, sobre ressonâncias e sociologia pública, com o ensaio sociológico sobre a sociedade portuguesa. Portanto, convido-vos também, é tudo aqui, de certa maneira, este colóquio começou há dois dias com uma pré-conferência proferida pelo professor Arte Mouto Rosa, que nos falou aqui, precisamente, das questões da aceleração do mundo do trabalho, que foi desafiado fazer. E, portanto, o colóquio tem uma dimensão internacional, embora as discussões que vamos ter aqui sejam, talvez, mais focadas na realidade portuguesa, mas os temas são, de facto, de ambiente global. Muito obrigado. Muito bom dia a todos e a todas. Começo por saudar os meus colegas de mesa, em primeiro lugar, com o professor Tiago Santos Pereira, de qualidade de diretor do SES. Saudar também o professor Hermos Costa, como presidente da comissão organizadora deste colóquio. Portanto, queremos ser eficientes na faculmar. Confia-se uma tarefa destas ao professor Hermos Costa. É uma tradição. Ele sabe que é sempre elegível para estas coisas. Um cumprimento especial ao Dr. Francisco Assis. É com muita honra que o recebemos na Faculdade de Economia para a Conferência de Abertura. Um abraço também amigo ao Manuel Carvalho da Silva, que é praticamente da casa, ou é mesmo. E a todas e a todos é bom ver estudantes na plateia inscritos expressivamente neste colóquio. Saúdos a todos e saúdos também as pessoas que vão apresentar uma comunicação e que vão participar nas mesas e que tiveram essa generosidade. Eu gostaria apenas de sublinhar numa lógica de reciprocidade autêntica e profunda. Algumas das palavras muito gentis que o professor Tiago Santos Pereira aqui disse, o teatro tem toda esta gentileza e delicadeza que eu tanto admiro e que admiramos muito. e é importante sublinhar aqui algumas coisas. Como referiu há pouco também o professor Hermos Costa, a ideia deste colóquio, que não tinha agenda nem tinha tema inicialmente, partiu da programação redonda dos 50 anos da Faculdade de Economia e partiu da intenção de termos no âmbito do programa, o programa tem sido exaltante, tem feito o seu caminho e terminará agora a 2 de dezembro de 23 com uma conferência do professor Sampaio de Novo. Estão convidados e com o lançamento de um livro de História e Memória da Faculdade, que será também um momento importante. Mas, na verdade, o programa devia acolher um colóquio, uma conferência internacional, se possível, organizada, promovida, pelos dois principais centros de investigação ligados à faculdade. O SEVER é de criação de recente, Centro de Investigação, Incomunidade e Gestão. Foi criado apenas em 2016, mas é um centro já muito consolidado, bem dirigido, e que reúne neste momento cerca de 60 docentes da Faculdade de Economia, das áreas de Incomunidade e Gestão e de vida matemática. E o SEES tem um longo caminho de cooperação com a faculdade e o seu contrário, e reúne neste momento cerca de 40 docentes de carreira da Faculdade de Economia, além de outras pessoas que não são docentes de carreira e que fazem parte da nossa comunidade, pessoas da comunidade académica que estrutura as dinâmicas da FEU. Conseguindo, há aqui uma coerência quase radical, desafiar o SEES, organizem, se estiverem dispostos, e eu esperaria que sim, um congresso, uma conferência sobre um tema transversal que de alguma forma expresse de forma eloquente esta comunidade de investigação e ensino que nós temos em comum com o SEES desde os inícios da fundação da Faculdade. É eloquente aquilo que o Tiago referiu sobre o grupo dos fundadores do SEES, e se está avertido nos estatutos, eram todos docentes da FEU. Conseguindo, essa sinergia era e é muito forte e é fundacional, a relação de cooperação que a Faculdade tem com o SEES e vice-versa é muito transparente, está a ser aprofundada neste momento, renovada a cada momento, ela expressa-se, sobretudo, além dessa vinculação de muitos dos nossos docentes como investigadores integrados do SEES, expressa-se também na existência de cerca de uma dezena de cursos de doutoramento em comum, que é importante sublinhar. Boa parte da galáxia dos doutoramentos da Faculdade da Economia são doutoramentos em cooperação com o SEES, isso é muito importante, temos uma comunidade de centenas de estudantes, de estudantes de doutoramento, e ao que parece, há um detalhe, que não é um detalhe irrelevante para quem tem tarefas de gestão, a partir de agora, ao que parece, os estudantes de doutoramento serão também, farão parte da fórmula de cálculo do financiamento das instituições de ensino superior, e esse detalhe é demasiado importante, não apenas por razões de uma abordagem contabilística ou instrumental, não é nada disso, mas porque deve ser tido em conta e preservado devidamente, porque em termos relativos e em termos absolutos, em termos absolutos, só estamos atrás da EFCTU, a Faculdade de Cormier, longe das oito faculdades da Universidade de Colímbia, que tem maior número de estudantes de doutoramento, isso deve-se, evidentemente, a esta cooperação com o Centro de Estudos Sociais. Além disso, houve uma enorme felicidade na escolha do tema deste colóquio, eu julgo que a escolha do tema, como o Ergo já explicitou, é muito intencional. Nós, na Faculdade de Cormier, temos uma boa tradição de valorização científica dos temas do trabalho, do emprego, das relações laborais, das desigualdades e também do diálogo social. É muito intencional, também parece-me que a conferência de abertura do doutor Francisco Assis verse o tema do diálogo social em tempos de polarização. Na verdade, nós nunca precisámos tanto de diálogo social, de concertação, de cooperação entre atores sociais, num tempo em que, mesmo a nível internacional, são tempos de grande polarização em que é difícil construir entendimentos em conjunto. E, nessa medida, neste contexto histórico em que nós vivemos, declarar a desvalorização do trabalho e da dimensão humana e social do trabalho, mesmo da dimensão jurídica dos direitos sociais vinculados ao trabalho, é muito importante que este colóquio tenha lugar na Faculdade de Economia, porque temos uma comunidade de estudantes, jovens, que estão, certamente, empenhados em transformar o mundo para melhor. É esse o objetivo de uma instituição pública de ensino. Portanto, saúde muito o SES e a generosidade que a direcção do SES teve para organizar este colóquio de Nafel, que tem mais de uma centena de inscritos. Isso também é sinal de êxito. Agradeço muito à comissão organizadora, que signifique o agradecimento no professor Hermes Costa e desejo um excelente trabalho ao longo do dia de hoje e amanhã. Obrigado. Obrigado.